Acompanhe comigo a história das enfermeiras que atendiam um homem que passava por uma crise de pancreatite. Elas chamaram a polícia, sabe por quê? Porque elas reconheceram o paciente depois de ver uma reportagem na TV. Ele era procurado pela morte de um taxista, inclusive ele confessou o crime. Nivaldo Lúcio dos Santos Júnior, de 26 anos, chegou a este hospital na cidade Tiradentes com dores. Ele é diabético. Depois de exames, os médicos diagnosticaram o quadro de pancreatite. Ele teve que ficar internado. Quando chegou ao hospital sem documentos, Nivaldo se passou por outra pessoa. Só que as enfermeiras reconheceram um homem de reportagens de televisão e ligaram para a polícia. Quando ele percebeu uma movimentação estranha, tentou fugir. Só que a polícia já estava por lá. Ele já estava tirando a aparelagem para fugir porque ele tinha conseguido ludibriar o pessoal da GCM. Aí quando a GCM já estava saindo, que nós chegamos, ele já estava no banheiro tirando a sonda. O homem é acusado de ter dado os tiros que mataram o taxista Cláudio Francisco da Silva, de 65 anos, durante um assalto há quase um ano em São Paulo. Estas são imagens do circuito de segurança de uma casa. Nivaldo e outro assaltante chegam de carro e encostam na rua ao lado. Os dois descem e vão em direção à vítima. Neste outro ângulo, dá para ver quando os dois se aproximam. Cláudio acelera e para quando vê um bandido de cada lado. Um deles, que seria Nivaldo, atira três vezes. Os dois vão embora sem levar nada. Mesmo ferido, Cláudio consegue sair, atravessa a rua com as mãos na barriga e deita na calçada à espera de ajuda. Os vizinhos se aproximam, chamam o resgate, mas ele não resiste. Depois que ele foi reconhecido, ele nos confirmou que ele que efetou os disparos no taxista. Agora, Nivaldo continua internado, escoltado por policiais. Obrigado.